O santuário mais importante da Terra Santa é a Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém, e um ataque perpetrado contra ele ajudou a aumentar as tensões que culminaram nas cruzadas. O local sagrado é alvo de peregrinações desde tempos imemoriais, mas no ano de 326 foi erguida uma igreja, tornando mais digno o local do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Com as invasões islâmicas do século VII, a região ficou sob domínio dos árabes, que regulavam o acesso de peregrinos cristãos. Com o aumento das rivalidades religiosas, em 935 houve a tentativa de construir uma mesquita adjacente à igreja, o que acabou sendo descartado por conta dos protestos dos cristãos que exigiam respeito ao local sagrado. Poucos anos depois, um ataque islâmico incendiou a Basílica, causando a morte do patriarca de Jerusalém, João VII. Em setembro do ano de 1009, porém, o próprio califa Fatimida Al-Hakim ordenou a destruição do Santo Sepulcro, assim como muitas outras igrejas na Palestina e no Egito. Grande e irreversível desolação tomou conta da cristandade. Embora o avanço muçulmano sobre terras cristãs fosse insistente e já motivasse a indignação dos cristãos, a profanação da igreja do Santo Sepulcro é que verdadeiramente abriu uma ferida na cristandade, que a partir de então exigia desagravo e reparação diante de tamanho ultraje. Um novo califa, então, afirmou que permitiria a reconstrução do templo, mas com certas condições. Os bizantinos deveriam soltar 5 mil árabes feitos prisioneiros em guerras passadas. Uma mesquita deveria ser reaberta em Constantinopla, e todos os custos da reconstrução da igreja do Santo Sepulcro ainda tinham que ser pagos pelos cristãos. Mesmo com as condições humilhantes, o imperador bizantino Constantino IX concordou, e a igreja foi reconstruída em 1048. Porém, o ressentimento sempre perdura por mais tempo, e com a chegada dos turcos seus júcidas, o acesso ao santuário foi ficando cada vez mais difícil e mesmo perigoso. Novas profanações começaram a surgir. Para as cruzadas, só faltava um estopim, que veio sob a forma de um pedido de socorro do Império Bizantino às forças ocidentais no ano de 1095. Mas isso é outra história. E pra você que gosta do tema das cruzadas, fique atento, pois estou lançando um curso sobre isso. Se quiser entrar na lista de espera, basta preencher o formulário que eu deixei bem aqui embaixo. E se você gostou deste vídeo de instrução rápida do canal medieval, aperte o like, participe nos comentários, se inscreva no canal e aperte o sino para não perder as notificações. Até breve!